Pessoal, passando para dar um recado aqui para vocês Boa tarde a todos, encerrando com esse pôr do sol maravilhoso aqui em João Pessoa E para dizer a vocês que nós temos aí o prédio mais barato com piscina, elevador E em cima de tudo, Parque Paraíba 4, comércio, supermercado, tudo você faz caminhando É o Palazzo, quase pronto, 10% de sinal e parcelas sem INCC É só chamar no zap que eu mando para vocês as informações E quem quiser uma coisa um pouco mais sofisticada, um prédio com mais área de lazer A gente tem o Manhattan, fica na mesma rua também, mesma localização Depois eu vou filmar para vocês verem Com muita opção também de lazer, mais do que o Palazzo, porém o valor também já sobe um pouco Com entrega aí prevista, todos dois, para início do ano que vem Então não percam a oportunidade